Fala pessoal, contrato renovado de Renato Portalupe. Agora sim, né? Acabou aquele negócio, tá próximo. Não, tá tudo certo, só falta assinar. Tá assinado, contrato renovado, garantia de que Renato agora é técnico do Grêmio pra trabalhar, né? Pra fazer o planejamento e ele já disse que o Grêmio vem muito forte pra 2024. Então tá otimista o Renato, né? O Grêmio não tem reforços ainda, mas tem várias renovações já de contratos, tá tratando da manutenção do grupo, mas a gente sabe que o Grêmio perdeu o seu diferencial, que foi o Luizito Soares. Tô aqui em Montefidel, já falei sobre isso no vídeo anterior e é um... o pessoal acompanhou de perto aqui o Soares também no Grêmio, ele tava no Nacional, né? E os uruguaios acompanharam o Soares jogando pelo Grêmio. E é assim uma veneração pelo cara, né? Bom, o Grêmio perdeu esse jogador. E o Grêmio vai ter que agora, não é repor um centro avante, mas é tentar agregar qualidade. Pô, trazer um novo Soares, tu não acha assim, né? Não é assim que tu vai encontrar um novo Soares. Mas o Grêmio tem que agregar qualidade, afinal de contas o Grêmio tem um desafio que é da Libertadores esse ano. Além de Brasileirão, Copa do Brasil, né? Galchão, mas tem Libertadores. E a gente sabe que essa é uma competição que o Renato já ganhou com o Grêmio, é sempre uma ambição, né? Da direção gremista, então a gente aposta, o Renato aposta e a diretoria acho que vai fazer o possível pra que o Grêmio se reforce, né? E seja forte pra Libertadores. Porque nesse momento, né? O Grêmio precisa arrumar muita coisa. Nesse momento tem muita coisa com a saída do Soares, né? Enfim, o Grêmio vai precisar, eu poderia dizer outros, mas vamos ficar no Soares, que é a diferença. O Grêmio vai ter que precisar, né? Se recompor, arrumar o grupo, trazer jogadores, se qualificar pra entrar de cabeça realmente nessa disputa da Libertadores. Com relação ao Renato na seleção, que foi o vídeo anterior que eu gravei e, né? Daí o pessoal começou a falar no assunto, o Renato não deixou de sonhar com a seleção, né? No contrato dele, com certeza, tá estabelecido que em caso de ser chamado pra seleção brasileira, ele será liberado. Até porque o Renato não trabalha com cláusula, né? De rescisão contratual. Não há uma rescisão, uma multa rescisória. Nem de um lado, nem de outro. Sempre foi assim em relação com o Grêmio. Então, isso tá bem estabelecido, né? Porque a CBF tá uma confusão. A Tielotti anunciou que vai renovar, já renovou com o Real Madrid, quer dizer, o Real Madrid que anunciou, não sabe nem quem é o presidente da CBF. O cara que tá no Brasil como presidente não é reconhecido pela FIFA e nem pela Comebol como presidente, né? Eles não reconhecem essa manobra da justiça comum que tirou o Edinaldo. Então, tá uma confusão nesse momento. Não se sabe. O Fernando Diniz tem um contrato com, já data pra terminar. Quem vai assumir a seleção? O Renato coloca, né? E eu acho absolutamente legítimo, já falei sobre isso. Coloca seu nome aí pra tentar, né? Chegar na seleção. E, eu repito, o fato de ter renovado com o Grêmio não é impeditivo, né? Pra que em caso de ele sendo chamado, ele realize esse sonho de treinar a seleção brasileira. Mas, nesse momento, o que importa tem que, Renato, assina com o Grêmio, é técnico do Grêmio, agora é oficial, chega de, tá próximo, tá quase, tá tudo certo. Não, certo é quando assina. E agora, tá certo. Valeu? Feliz ano novo pra todo mundo e a gente vai se vendo. Se não tá inscrito aqui no meu canal, te inscreve no canal, né? Dá um like também que nos ajuda bastante, ativa as notificações, compartilha, tudo que fizer nos ajuda bastante, tá ok? Feliz dois mil e vinte e quatro. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.